Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd e agora especialista em Cobra Kai. Meus amigos, o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo que eu fiz com aquela teoria que poderia ligar o Cobra Kai, poderia ligar o John Kreese aos ensinamentos do mestre Sato no segundo filme. E pra recapitular, o Sato é aquele amigo de infância do Sr. Miyagi que aprendeu todas as técnicas do Miyagi do Karate ainda na infância por insistência do próprio Sr. Miyagi, que insistiu o pai dele a ensinar o seu estilo de Karate pro Sato. E essa teoria surgiu quando nesta imagem aqui galera, reparem o kimono de Johnny Lawrence no primeiro filme, se vocês prestarem atenção ampliando a imagem, vocês irão perceber que na calça do kimono existem vários símbolos. E um desses símbolos, esse símbolo que é um punho amarelo, um punho fechado, é exatamente o símbolo que aparece no kimono do Chozen no segundo filme. Olha só que legal! E a grande dúvida que eu trago pra vocês agora nessa teoria é, como que o símbolo do Dojo do Sato foi parar no kimono de Johnny Lawrence em Karate Kid 1? Vocês conferem tudo isso agora! Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar galera, olha o que a gente está apresentando aqui pra vocês. Vocês estão vendo esses modelos de Funko Pop de Cobra Kai? Galera, essas figuras, elas tendem a ficar extremamente raras e vai ser muito difícil encontrá-las por um preço justo. Pensando nisso, nós fizemos uma parceria com o site Nerd Coach, que é um conceito novo que está chegando no Brasil, que é um conceito de clube de assinatura de Funko Pop, que é extremamente recomendado pra quem tem coleção, pra quem quer iniciar uma coleção e ter um foco na sua coleção. Então se você quer colecionar somente Karate Kid e Kobra Kai, galera, essa é a oportunidade. Porque eles têm um conceito muito interessante, eles têm um catálogo com quase 2 mil Funko Pops, dos mais variados estilos. Tem Marvel, DC, filmes, séries, games, tem de tudo galera, quadrinhos. E nesse plano você paga um valor fixo mensal, de acordo com a quantidade que você quer receber por mês, e você escolhe todo o seu plano até o final, de como você vai receber essas peças. E eles enviam mensalmente pra vocês todas as peças que vocês colocam na sua watch list. Isso é um conceito muito legal. Por quê? Porque vocês vão pagar um valor fixo, independentemente se essa figura que você escolheu ficou escassa no mercado, ou teve uma supervalorização. Só quem é colecionador sabe que isso acontece. Se você demora muito pra comprar uma peça, você vai pagar mais caro por ela. E nesse conceito da NerdCult, você já garante a figura pelo valor que você contrata no seu plano de assinatura. Eu já fiz a minha assinatura e daqui a duas semanas eu devo estar recebendo as minhas primeiras peças, e eu venho mostrar aqui pra vocês. Eu recomendo demais, galera. Se você é colecionador e quer ter foco na sua coleção, eu recomendo que vocês conheçam a NerdCult. E o link está aqui na descrição. Muito bem. No universo de Karate Kid, sabemos que o estilo Miyagi-Do, ele é passado de pai pra filho durante as gerações. Sendo que esse ciclo teve uma ramificação a partir do momento que o Sr. Miyagi, ainda na infância, convenceu seu pai a ensinar o Miyagi-Do pro seu melhor amigo, o Sato. Personagem que aparece no segundo filme e se torna um dos rivais do Sr. Miyagi, após ele ser desonrado, depois que o Miyagi reivindicou o seu amor pela Yuki, que já estava prometida para casar com o Sato. Após ser desafiado pelo Sato por uma luta até a morte, o Miyagi foi embora do Japão, se recusou a lutar e foi embora para a América. Após a partida do Miyagi, o Sato fundou o seu próprio Dojo e passou a usar como símbolo o punho fechado, que é símbolo do Gojuryu, o símbolo que é visto no kimono do Chozeno no segundo filme e também no kimono de Johnny Lawrence no primeiro filme. E agora, qual é a ligação do Dojo do Sato com o Cobra Kai? Por que o símbolo do Sato está no kimono de Johnny Lawrence? Antes de chegarmos a uma possível conclusão, vamos entender melhor o que é este símbolo. O personagem do Sr. Miyagi foi inspirado em um mestre real do Karatê. E ele se chama Chojun Miyagi, criador do estilo Gojuryu, que é derivado de técnicas do Kung Fu chinês, que também gerou vários outros estilos, como o Shotokan, por exemplo. Ele era filho de mercantes, que aprendeu e trouxe o estilo da China após aprender o Kung Fu Shaolin e o Pakua. Lembrando que a própria origem do Karatê é chinesa. O seu estilo mesclou essas técnicas, dando origem a um agressivo estilo de Karatê chamado de Gojuryu. E esse estilo carregava como símbolo exatamente o punho fechado que vemos em Karate Kid como símbolo do Dojo do Sato. Então agora você já sabe que o personagem Sr. Miyagi é uma inspiração em um lutador real de Karatê. Sendo que no filme, não foi o Sr. Miyagi que foi para a China aprender essas técnicas, e sim os seus ancestrais, há seis gerações passadas. Com isso podemos concluir que o Miyagi do Karatê também pode ser considerado uma versão do Gojuryu. E isso está muito claro nos filmes, pelos movimentos circulares característicos que Miyagi ensina para o Daniel Larusso. Agora que fizemos a relação histórica, vamos tentar entender por que esse símbolo está no kimono de Johnny Lawrence. É normal no Karatê os kimonos terem no seu peito o símbolo do Dojo. Enquanto nas laterais são colocadas todas as tags, todos os símbolos das técnicas que o Dojo passou a dominar. Com isso nós podemos concluir que o Cobra Kai domina o estilo criado pela família do Miyagi. E esse estilo do Miyagi-do foi passado para o Sato, como eu mencionei antes. A grande questão é, como eles aprenderam o estilo? Como o Cobra Kai aprendeu esse estilo? Quem ensinou o Gojuryu para o Krizi, ou até mesmo para o próprio Terry Silver? Seria esse o grande segredo do Miyagi? Seria o Miyagi um dos responsáveis por ensinar o Cobra Kai o estilo do seu pai? Será que foi o Miyagi? Será que foi o Sato? Essa é uma das grandes incógnitas, galera. Na biografia de John Krizi, é mencionado que ele aprendeu o seu estilo de Karatê através de um mestre coreano. E na série, nós temos a revelação do verdadeiro nome do Sr. Miyagi, que sempre foi divulgado nos filmes como Kezuki Miyagi. E na série, é revelado através da sua lápide que o seu nome verdadeiro é Nariyoshi Miyagi. Seria esse um erro de roteiro ou a mudança do nome do personagem também pode fazer parte desse segredo? Podemos também concluir que o Miyagi do Karatê e o Cobra Kai são dois lados da mesma moeda. E como eu disse, eu não estou afirmando nada. Eu estou apenas trazendo informações pra vocês e fazendo algumas comparações com fatos históricos e alguns fatos que aparecem nos próprios filmes. Como, por exemplo, o símbolo do Sato no kimono de Johnny Lawrence. Isso é um mistério. E pra esse vídeo, eu preciso também agradecer o meu amigo Juliano Onuki, que é de origem japonesa e também praticante de Karatê. E é o sensei dele, que é o Vanderlei Feola, do Dojo, W Feola Karatê Do. Porque eles me ajudaram demais a entender essa parte do Karatê, que envolve como usar as tags, as técnicas diferentes pra cada estilo. E até mesmo falando um pouco da origem do próprio Karatê. Então, meus amigos, muito obrigado pela contribuição de vocês e muito obrigado também por acompanharem o canal. Mas agora a bola está com vocês, jovens gafanhotos. Tentem me explicar por que o símbolo do Dojo, do Sato, que usa o símbolo do Goji Ryu, está no kimono de Johnny Lawrence. Deixe aqui nos comentários porque eu terei o prazer de responder a todos vocês. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e no mercy.